Vem tá de frente, eu ia arrumar o tempo de respeitar É a frente, é a frente, é a frente A Cristiana Monsi, aqui, a Cristiana Monsi, aqui, a Cristiana Monsi Venha, venha, meu batino, venha, venha, meu batino, venha, venha, meu batino Toda vez brigando, o Kidungu sempre a mesma palhaçada Sempre brigando com a porém, toda vez brigando a penha Sempre a mesma palhaçada O cultivo é o Belão, o cultivo é o Mano Uso O cultivo é o Abelha, o cultivo é o Professor Homem das 20 e namorada Debochado de cante de lança, ligando pra nada Aqui tá que é revoada, aqui tá que é revoada Debochado de cante de lança, ligando pra nada Aqui tá que é revoada, aqui tá que é revoada Droga do Kidungu, droga da Guaporé Droga do Kidungu, droga da Guaporé Aqui tá que é revoada, aqui tá que é revoada Venha, venha, meu batino, venha, venha, meu batino Toda vez brigando, o Kidungu sempre a mesma palhaçada Sempre brigando com a porém, toda vez brigando a penha Sempre a mesma palhaçada O cultivo é o Belão, o cultivo é o Mano Uso O cultivo é o Abelha, o cultivo é o Professor Homem das 20 e namorada Debochado de cante de lança, ligando pra nada Aqui tá que é revoada, aqui tá que é revoada Debochado de cante de lança, ligando pra nada Aqui tá que é revoada, aqui tá que é revoada